E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, bom dia, aparecendo por aqui, iniciando aí mais um vídeo pra esse canal. Então seja muito, muito bem-vindo, tá? Se você ainda não me conhece, é um prazer te receber aqui, é sempre uma bênção. E você que já me acompanha aí, gratidão sempre pela visita. Gente, tô iniciando esse dia aqui, já iniciei, já tomei meu banho, já dei uma ajeitadinha aqui, já coloquei uma roupinha. Gente, hoje eu tenho bastante coisa pra organizar aqui, ó, tá uma bagunça. Eu fiz mercado, né, eu fui no mercado. Eu não, na verdade, mentira, quem foi foi meu marido, né? Que eu tô evitando ainda de ir no mercado, né, por causa do bebê. Então a gente não tá indo ainda pra esses lugares com ele. Então meu marido que foi sozinho, comprou as coisinhas, mas eu especifiquei tudo que eu queria, aí ele comprou tudo certinho. Agora eu tenho que organizar, tenho que arrumar, gente, essa casa que tá uma bagunça. Vou mostrar ali o Direction pra vocês. Então eu tenho que guardar todas essas coisas, vou arrumar, organizar essa casa. E é isso aí, gente. Durante o dia aí a gente vai vendo o que que vai acontecer. O bebê agora tá dormindo, o João Lucas tá dormindo. Então aproveitei e tomei um banho rapidinho. Gente, eu sempre faço assim, ó, quando eu vou fazer as coisas, aonde eu tô, ele tá comigo. Então se eu tô no banheiro, ele tá, coloco ele. Se eu tô na cozinha, eu deixo ele aqui no carrinho, deixo ele no berço, deixo... Gente, sempre ele tá comigo, tá? Sempre tá pertinho. Eu vou fazendo as coisas e vou olhando ele. Aí eu sempre aproveito as dormidinhas, né, como eu já cansei de falar aqui pra vocês. E aí conforme ele vai acordando aí eu pego ele, dou o mamar, né, e assim vai, gente, o dia todo. Eu levo bastante tempo pra conseguir fazer as coisas. Que nem eu inicio de manhã, vou terminar só à noite. Né, normalmente às vezes quando meu marido chega, que já é bem tarde, aí eu consigo terminar as coisas. E assim, glória a Deus por tudo, gente. É, que nem eu falo, é corrido, né, todo mundo sabe aí quem é mamãe aí, sabe. É corrido, gente, mas é tão gostoso. Eu tô aproveitando aí cada fase, sabe. Eu não consigo reclamar, sabe. Pra mim é só uma bênção que é ter, né, ele aqui do meu lado, é ter ele aqui comigo. Então assim, é cansativo, gente. Como tudo na vida é cansativo, é difícil, mas é sempre uma bênção. E aí a gente vai fazendo como der e glória a Deus por tudo. A prioridade é ele. Então eu sempre vou parando pra atender ele, né, atender as necessidades dele. Conforme ele dá as dormidinhas, aí eu vou fazendo minhas coisinhas, gente. E assim flui, né. Vou fazendo o que dá pra fazer e sempre consigo fazer bastante coisa, graças a Deus. Então é isso, gente. Vamos lá? Vamos dar início nesse vídeo de hoje. Vamos organizar, tirar essas bagunças aqui, guardar tudo no lugar. E bora lá comigo. Vou começar aqui, gente, já ver se eu consigo guardar essas coisas. Gente, esse suco aqui que eu tô tomando, ó. Pra ajudar na produtividade de leite. Eu tô revezando, né. O peito, um pouco de fórmula. A minha produtividade de leite não tá tão grande. Então eu tô sempre tomando esse suco aqui. Chega que eu tô enjoada já. Pra ajudar. A gente tava tomando um pouquinho aqui. Agora... Tô pegando um desse ou aquele Aurora também. Que falam que é muito bom. E eu tô tomando, né. Eu vou começar a guardar as coisas aqui. E... Preciso fazer uma comidinha. Acho que hoje eu vou fazer um estrogonato. Faz tempo que eu não faço. Vou ver se eu faço hoje. Aí acabou, gente, que eu nem mostrei a compra lá no mercado. Porque como eu disse pra vocês, né. Não foi eu que fui. E... Também não é sempre, né. Que a gente consegue gravar. Porque às vezes o mercado tá cheio. Olha que dó. A bolacha veio despedaçada. Droga, né. Bolachinha de água e sal. Como bastante bolachinha pra fazer amanhã. Aí eu sempre tomo ela. E eu coloco essa marca aqui, ó. Da Vitarela. É... Essa daqui. E a Maisena também. Ótimo. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Acende luzinha, tem luzinha colorida Tem todas essas cores aqui É assim que eu testar Eu mostro pra vocês Oi gente, aparecendo por aqui Já é outro dia de manhã Eu só tô aparecendo aqui porque eu esqueci De finalizar o vídeo Tô aqui com o neném no colo Acabou de dormir E eu tô voltando mesmo só pra finalizar o vídeo Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Eu dei ajeitada aqui Guardei aqui as compras Fiz um estrogonofinho rápido Já tinha arroz e feijão pronto Aí fiz pra comer rapidinho Uma delícia, eu gosto, gente Gosto bastante de estrogonofe de frango Eu faço com mostarda e ketchup, gente Que eu acho que o sabor fica mais gostoso Com o que vocês fazem aí? Tem gente que faz com molho, com extrato de tomate Eu gosto mais de fazer com ketchup e mostarda Que eu acho que fica um gosto mais saboroso Fica mais gostoso E é isso, gente Então tô aqui com o neném Tô fazendo ele dormir E aí vim só mesmo pra finalizar o vídeo Gente, é uma delícia, né? Fala sério, né? É trabalhoso, né? Dá trabalho É cansativo, mas é tão gostoso, né? Olha que delícia Que delícia Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Aqui é correria, gente Todos os dias Sempre foi, na verdade, né? Que agora tem ele Mas sempre foi aqui bastante correria Acredito que como é na casa de vocês aí também Às vezes a gente nem sabe por onde a gente começa Mas eu sempre lembro, né? Da palavra que tem lá em provérbios Que tudo que a gente fizer Tudo que a gente for fazer Devemos lembrar de Deus E Ele nos mostrará o caminho certo Então é assim, gente Às vezes a gente nem sabe por onde começar Mas a gente, eu costumo parar, sabe? Parar, raciocinar Sabe? Às vezes eu vou assistir uma pregação Às vezes eu vou ler um pouco da Bíblia Pra gente, às vezes, né? Se colocar aí no lugar E Deus vai orientando Vai capacitando E quando a gente vê A gente já faz mais do que a gente imaginou Então é isso, gente Vou ficando por aqui, tá? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!